Ministério Público pode propor ação civil pública em caso de violência doméstica, decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado entendeu que em defesa de interesses individuais de vítima de violência doméstica, o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública. Na origem do caso, após ter sido agredida pelo irmão, uma mulher procurou o Ministério Público de São Paulo que requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo juízo de primeiro grau. Quatro meses depois, o MP ajuizou a ação civil pública com pedidos para que o réu se afastasse da casa onde morava com a irmã e fosse proibido de se aproximar ou ter contato com ela. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo de primeira instância entenderam que o MP não possuía a legitimidade ativa para propor tal tipo de ação. Para o TJ de São Paulo, a ação civil pública tinha, na verdade, natureza de ação civil privada, que não compete ao MP propor. No STJ, o relator desembargador convocado, Jesuíno Rissato, destacou que a ação civil pública pode ser utilizada não apenas para tutelar conflitos de massa que envolvem direitos transindividuais, mas também para defender direitos e interesses indisponíveis ou que detenham suficiente repercussão social, servindo a toda a coletividade. Ele ressaltou ainda que o MP tem legitimidade para atuar nas causas cíveis e criminais decorrentes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Legenda Adriana Zanotto